Salve galera, tudo beleza? Professor Gustavo Nogas na área, estamos aqui para mais um duelo Hoje, duas feras aí com placa de carbono Nike Vaporfly Next% 2 contra 361 Flame Bora conferir? É isso aí, vídeos no card aqui de outros duelos que a gente já fez aqui no canal A ideia é, pelas minhas percepções aí, fazer um comparativo, um duelo entre alguns modelos E dessa vez aqui um duelo de peso, um duelo de performance mesmo Tênis com placa de carbono, carro-chefe da Nike aqui, Vaporfly Lançamento da 361 Flame com placa de carbono Tem vídeos no card relacionados também a esses tênis aqui Testes que eu já fiz com o Vaporfly 1 e com o Flame, para você conferir E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para receber os conteúdos que a gente está fazendo Dá uma força, curte esse vídeo, comenta se tiver alguma dúvida, compartilha ele se gostar, fechado? Se quiser dar uma força ainda maior, aqui na descrição tem uma playlist aí para você deixar rolando aí na madrugada Enquanto você trabalha no seu computador Para fazer o canal aí chegar a mais horas assistidas, chegar a mais pessoas e o YouTube entender que o conteúdo é legal, fechado? Então bora para o conteúdo, sem mais delongas São 17 quesitos que eu avalio aqui para fazer esse duelo E a gente começa aqui com o design, certo? Questão aí de beleza mesmo, da minha percepção sobre os dois E começamos aqui com 1x0 para o Flame Acho mais legal, mais clean, cara Apesar de eles serem bem parecidos Acho que essa parte do calcanhar do Vaporfly é muito abolada Deixa ele um tênis feio, um tênis estranho Ele é meio amarrotado assim, o cabedal também, meio estranho Mas em questão de design eu achei o 361 Flame mais clean, mais legal esteticamente Então 1x0 para a 361 E já o segundo ponto são as cores disponíveis E daí apesar de eu gostar mais das cores que a 361 lançou no Flame Vou dar o ponto aqui para o Vaporfly Por ter mais opções de cores, certo? A versão 2 aí também ficou bem legal Algumas cores, algumas variações bem interessantes Tem mais opções, né? Aqui no Brasil não vieram todas Mas lá fora tem bastante coisa E aqui só tem duas Tem esse preto e tem o laranjado E só Então, placar empatado 1x1 Falamos agora do cabedal E aqui a mudança do Vaporfly 1 para o 2 Cara, garante o ponto para o Vaporfly 2x1 no placar Esse cabedal com essa telinha mais leve, cara Mais respirável, mais maleável É show de bola Aqui parece realmente uma imitação do Vaporfly 1 É aquela telinha, um tecido mais sintético Que ela é meio rígida Não trabalha tanto É bem leve, é bem respirável Mas para a questão de ajuste e tudo Prefiro a tela do Vaporfly mais fininha, mais interessante Material mais gostoso Então, 2x1 para o Vaporfly Falar agora da lingueta E aqui uma mudança que eu não curti muito o Vaporfly Ele veio com um corte agora nessa lingueta Ficou meio estranho Ela parece meio curtinha a hora que você coloca no pé Ficou ruim assim o ajuste Ela poderia ser um pouquinho maior E daí aqui ponto para a 361 A lingueta aqui vem mais alta, mais em cima Não é aquela lingueta que fica quase dentro do cadarço ali, né? Então, 2x2 placar empatado Prefiro a lingueta aqui do Flame Ambas têm um acolhamento mínimo, né? São bem leves, bem respiráveis Mas a questão aqui da altura foi o principal ponto Para deixar aqui ela mais interessante no Flame Falamos agora do cadarço E, puxa, não entendi muito bem esse cadarço do Vaporfly 2 Um crochêzinho bem seco, bem estranho Não me agradou Ambos são bem compridos, até bem estranho nesse sentido Mas nesse ponto aqui, 361 na frente 3x2 no placar Apesar do cadarço ser bem longo Ele é um tecidinho um pouquinho elástico Bem fininho Nada demais assim, bem leve E aqui esse crochêzinho Não sei se eles tentaram seguir o material do cabedal Fazer alguma coisa diferente Mas achei que ele ficou muito seco, muito estranho Não ficou legal a amarração Falar agora do ajuste geral no pé E daí, cara, acho que principalmente por causa do material do cabedal Ponto para o Vaporfly 3x3 no placar Fica um ajuste mais legal no pé A única sensação aqui diferente Que aqui eu uso o número mais 2 do casual Para ficar legal no meu pé E a 361 usaria o número casual tranquilo Esse aqui inclusive é menos 1 Ficou um pouquinho justo Mas a questão de tamanho é uma diferença bem grande Se eu usar aqui o casual tranquilamente No Vaporfly, para mim, mais 2 do que o casual Esse aqui é 10 americano 42 no Brasil E esse aqui é 8,5 americano Seria aí um 39,5 no Brasil Eu normalmente uso 9, né? Que é o 40 Mas ficou aí um ajuste mais interessante No Vaporfly Geralzão assim Acho que principalmente devido ao cabedal Tecido mais gostoso Mais maleável Falar agora do colar Cara, aqui Empate técnico Ponto para os dois Os colares são idênticos Não tem muito acolchonamento Tem só aquela espuminha Por dentro aqui Na parte toda Do contraforte Uma costura para segurar essa peça Então São iguais Acolchonamento na medida Nesse ponto Eu gostaria de usar um desses tênis Sem essa parte aqui Para ver se tem muita diferença Porque eu confesso que Parece que não faz diferença Ter essa pecinha Não é aquela coisa assim que você No começo até Se não está acostumado Ele até incomoda um pouco Então Ponto para os dois aqui 4x4 nosso duelo Já estamos aqui atrás Falando agora do contraforte E Novamente aqui Empate técnico São realmente muito parecidos aí Certo? Não tem Peça de aplicação A firmeza de ambos É pelo material mesmo Aqui da Do colar Né? Esse material um pouco mais Mais grosso nessa parte de trás Deixa os dois aí Com contraforte Legal Ponto para os dois 5x5 no duelo Falamos agora de entressola Poxa aqui O Zoom X Da Nike A361 Veio com O Quick Flame Né? Que é um TPU aí Bem leve Com a ideia de ter Uma boa durabilidade Ter responsividade Então São propostas parecidas A altura da entressola Parecida Mas confesso que No meu Na minha percepção Pra mim aqui Ponto para a 361 Essa entressola É um pouco mais firme Deixa uma corrida Pra mim Melhor Mais estável Então Se fosse pra escolher Entre as duas aqui Acho aqui ainda Muito molengão Assim Lógico que te dá Um retorno De energia legal Mas Pensando em entressola Me atraiu mais O Quick Flame Aqui da 361 Então pontos para a 361 6x5 Nosso duelo E agora a gente fala Do drop E aqui Novo empate técnico Né? Mesmo drop 8mm Então Não tem O que tirar Ou pôr Pra algum deles Entre as solas Altas também Né? Uma proposta Muito parecida Eu até brinquei Quando eu fiz o vídeo Desse tênis aqui Que parecia Um CTRL-C CTRL-V De várias características Né? Do Vaporfly Então Continua na frente Aqui o Flame 7x6 no placar E a gente vai falar Aqui do solado E daí Cara Também Novo empate técnico Aqui São idênticos Proteção Só na parte Da frente Umas pecinhas Pequenas E bem finas Na parte Aqui do Do calcanhar Não Tendo assim Aquela durabilidade Incrível Né? Que se espera Aí De alguns modelos Então Fica no empate Aqui também 361 Continua na frente 8x7 Nosso duelo Seguimos agora Falando do peso E aqui Ponto Vaporfly 8x8 Pouquinho mais De 210 gramas 213 214 E o Flame Aqui um pouquinho Mais de 220 Então Vaporfly Mais leve Ainda No tamanho Maior Né? Então se fosse Comparar Aqui um tamanho Igual Seria ainda Mais leve Vaporfly É uma diferença Pequena Mas Que Dá a ponta Aqui pro Vaporfly Empatando o duelo Em 8x8 Fala agora do preço E aqui Poxa Daí Pontaço Pra 361 Né? Cara 160 dólares Nos Estados Unidos Contra 250 dólares É uma diferença Bem grande Cara Se cair numa promoção Esse aqui De repente Você compra dois Com o preço De um Vaporfly É muita diferença Então Um ponto Pra 361 Nosso duelo Tá 9x8 E a gente fala Agora de amortecimento E aí A firmeza Aqui Dá um ponto Pra 361 E agora Dá um ponto Pro Vaporfly Né? O amortecimento Aqui é muito grande Então O que dá de firmeza Aqui Tira um pouco Em amortecimento Né? Então ponto Pro Vaporfly A gente empata Nosso duelo Em 9x9 Cara É um tênis Realmente confortável No pé É molingão Que nem eu falo É mais pra quem gosta De um tênis macio De um tênis Com bastante amortecimento Cara Encontra essa característica Nesse tipo de solado Mesmo tendo a placa De carbono 9x9 Nosso duelo E a gente fala Agora de estabilidade E aqui Ponto Pra 361 10x9 Nosso duelo A firmeza Aqui aliada A placa de carbono Dá uma estabilidade Bem maior Pro Femi Vaporfly Molão Bastante amortecimento Acaba sendo Um tênis Um pouco instável Você sente uma dificuldade Assim Em fazer curvas Em tomadas De direção Fica aquela sensação Estranha Assim Não tive oportunidade De treinar na pista Com nenhum dos dois Mas gostaria de fazer Esse teste Pra ver Porque no parque Mesmo assim Desenho de pessoas É um pouco estranho Até ruim Meio desconfortável Aqui muito mais Aqui menos Um pouco mais firme Então ponto Pra 361 Falar agora De conforto E Cara De uma maneira geral Os dois São bem confortáveis Eu prefiro Pra corrida Assim Até pra caminhada A sensação Fica um pouco melhor No flame Então fica uma análise Até meio estranha Aqui É um conforto Um pouco mais firme Aqui aquele conforto Mais molengão Se fosse pensar Assim Pela firmeza Eu daria o ponto Pra 361 Mas talvez Pelo cabedal E conforto geral Pro Vaporfly Então o conforto Vou preferir Dar um empate técnico Aqui Porque São características Um pouco diferentes Ambos são confortáveis Fica tranquilo No pé Principalmente correr Caminhar Nenhum dos dois São tão interessantes Mas aqui um pouco mais A questão de ajuste Realmente O Vaporfly É um pouquinho melhor O conforto dele Nesse ponto de cabedal Um pouco melhor Mas pensando Em conforto da entressola Aí pra correr Pra caminhar Eu preferi o Flame Então Empate nesse quesito Segue nosso duelo Com o Flame 11 Vaporfly 10 E o último quesito É Performance Performance Cara São tênis de performance Então eles tem que Entregar resultado Fiz meu melhor 3 mil metros Com o Vaporfly Do Diegão Era versão 1 Teste de 10km Flame foi um pouquinho melhor Eu fiz um pouco menos Tempo com ele Questão de recuperação muscular Ambos excelentes Você faz o treino E termina inteiro É incrível Tiro de mil metros Melhor com o Vaporfly Então nesse quesito De uma maneira geral Eu vou dar o ponto Aqui pra Nike Vaporfly Next% 2 Cara Realmente A performance É sensacional É um bounce Maior Ele tem aquele Retorno de energia Um pouco maior É uma corrida Mais molengona Realmente Nesse ponto Me incomoda um pouco Aqui a firmeza Me atrai muito Nesse modelo aqui Mas Performance Ainda fico Com o Vaporfly Então Chegamos ao final Com o duelo empatado Em 11x11 E cara Essas são as minhas sensações Queria trazer Essas informações Pra vocês Obviamente Cada um Pode ter aí Uma sensação Um pouquinho diferente Mas Por exemplo Você pode desempatar Pela performance E dar a vitória Pro Vaporfly Se é isso que você busca Ou você pode desempatar Pelo preço Aqui sendo bem mais barato Tendo um custo-benefício Bem maior Aí vai de cada um Tentar Achar as suas Sensações Essas características Cara Aqui realmente Uma coisa Me surpreendeu demais Que foi ser um tênis Com a resposta Com a placa de carbono Um pouco mais firme Então eu testei Aí o Vaporfly Testei o Vaporfly 2 Testei o Endorfine Pro E esse aqui realmente É o mais firme de todos Muito interessante E cara Aqui tem Um quesinho De resposta De retornos Você corre muito mais solto Assim Essa proposta do calcanhar Realmente faz Bastante diferença Então eu acho que o empate É justo É justo Se você já testou Esses dois tênis Ou testou um deles Deixa seus comentários O que você está achando Óbvio que o Vaporfly Ele tem que te entregar Um pouco mais Nesse preço Com a fama toda Que está Em cima desse modelo Aqui Mas Aqui um concorrente A altura Cara Realmente muito legal Talvez Se a 361 Vier aí com Cabedal Seguindo o Vaporfly 2 Seguindo o Ctrl C Ctrl V Pode ser ainda Muito mais interessante E ambos Se investissem Talvez um pouquinho mais No seu lado Ficaria uma condição Também bem legal Então é isso galera Duelo Encerrado por aqui Empate técnico Nos quesitos Se fosse Pensar em preço Daria vitória aqui Se fosse pensar em performance Daria vitória aqui Mas é isso Duelo finalizado por aqui Agradeço demais Se me acompanhou Não deixa de curtir Comentar Compartilhar Se gostou E é isso galera Valeu Bons treinos Até o próximo vídeo Tchau